Fala galera, canal Gigante3, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, galera. Hoje eu não entendi o negócio muito bem, porque até agora o campo não tá aberto. Tamo aqui, tamo aqui, mas tá aberto aqui o cenário. Era melhor não ter jogado lá em quintal da casa do Gigante mesmo. Era mais fácil não ter ficado lá, rapi. Lá em casa tem dois golzinhos, nós jogávamos nos golzinhos. Dois golzinhos lá já, eu tenho dois golzinhos, nós podíamos fazer golzinho lá. Mas eu não entendi porque o campo não tá aberto, entendeu, Luquim? Aqui pro fora tá aberto, mas dentro tá mesmo onde que joga bola. É pra grama nascer, gente. É pra grama nascer, eu tô vendo mesmo ali pra você ver o tamanho da grama. Eu falo mesmo, o tamanho da grama. Que tá parecido. Cortar o cavalo do CR7. Pode colocar o cavalo do CR7, pode colocar vaca, boi aí pra cruzar aí. Ô, Gabriel, eu vou falar com quem você quer jogar, cara. Vai, 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 vai. Aí, escolheu o Gigante, ó. Vai, eu sei que eu vou ganhar mesmo. Vai, eu sei que eu vou ganhar. Vai, eu sei que eu vou ganhar. Vai, eu vou ter um mercado. Ó, tem aqui o Pai Gigante, Pai Gigante. Ó, nessa, né, cara? E o Rafinha é do RP1 Goleiros aí, cara. Mas, ó. Apertar não é pé com a mão. Mas será que o Rafinha vai saber jogar isso porque ele é goleiro, cara? Hoje, olha, Luquim, hoje, eu vou dar spoiler. Eu vou dar spoiler. Errado é o pé com a mão. Eu vou dar spoiler. Hoje que ele ensina eu a pegar uns pênaltos pro campeonato, Luquim. Aí acontece esse negócio. Não, mas eu acho que ele está deixando o campo resguardado pro campeonato. Não, aí sim. Olha, já pode sortar o Vaca, já pode sortar o... Olha o Mui. Não, se for a renta bola. Estamos com o Gabriel, bora é nóis. Nossa, olha aqui, olha. Tô brincando com o Gabriel, calma. Olha aqui. Escuta, escuta. É o Motinho. O time que começa brigando não dá certo. Não, dá um golpe para essa. Vamos lá. Vamos lá, fechinha. Vai, vai. Vamos lá. 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 Ó, a regra, hein? Ó, vamos à regra lá, hein? Pode dar só um pingo e pode dar três toques. Mas tem que ser alternado. Pode ser alternado, mas ela pode pingar. Vamos, vamos, como você quiser. Ó, pingou. Mas eu tocar pro dele pode ser um pingo, ó. Vai poder porque o campo tá molhado. É, porque favorece o sexto. Não, não, não. Ó, favorece o sexto. Opa, opa, opa. Calma, calma. Tá emocionado, Gigi? Ó, pai do gigante. Jogou, deu um pingo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, queira, hein? Não, vai, mãe. Não, não, não. Tá molhado, não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai subir, ué, ué. Ué, ué. Ué, ué, isso aqui é pra treinar habilidade. Agora, meu mano, quer ganhar o menino. Aí, ó, vai falar que agora. Agora não foi com batu. Agora foi a grama, ali. É diferente, né? É, você deu sorte, a bola correu. Opa! Matou, matou. Não falou nada, não falou nada, hein? Não falou nada. Aí, alguém falou alguma coisa. Quem tá chorando? Pai, peraí, olha o que aí que tá lá. Tá, vai lá, Felipe. É. A bola não tá pingando. Ó, jogo tenso, galera, tá? Bem disputado agora, ó. Mas eu tenho certeza que ela vai bater numa parte ali que não vai pingar, ó. Ficou errando, ó. Bloqueio! Não bloqueio! Dois a dois? Dois a um, fi. Dois a dois. O que é? Dois a dois? Dois a dois. Quantos tá então? Dois a dois. O Luquim é o juiz. Quando tá, Luquim? Não, eu não vou me envolver nessa briga aí não. Dois a dois. Dois a dois. Dois a dois. É uma rivalidade muito grande. Eu não gosto de... E agora? E agora? Troca essa curva agora. Três a dois então. Então vamos lá. Três a dois pro time do Gigante. Ó. Vamos ver. Vai do Gigante. Jogou. Jogou no alto. Pingou. Gigante. Deixou passar. Bagriel pingou. Jogou pro Gigante. Passou. Gigante. Jogou rasteira. Ó. Opa! Três a três. Tudo igual. No nosso estádio bloqueado União Pozo Alto. Ó. Ó. Coisa linda. Ó. Vamos ver. Pingou. Pingou. Gigante. Mandou pra lá. Pai do Gigante. Conseguiu pegar. Rafinha. De primeira. Sem deixar cair. Gabriel. Deixou dar um pingo. Gigante. Deu uma leve invasão de campo aqui. Rafinha. Jogou pra cá. Vamos ver. Gigante. Jogou. Tá comemorando o que aí, Galá? Tá comemorando o que aí, Galá? Comemorou da hora. Acertou o bico do cone ainda. E aí? 4x3. 4x3. Comemorando as da horas. Gabriel. Gabriel. Mandou pro Gigante. Opa. Não. Vai fora. Vai. 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 Mas não teve como. Nossa. Meia branca ainda. Se for fazer esse né, vai dar hora. Tem que bater a subir pra dar ajuda. Vai poder sacar assim, ó. Mirar perto de você e dar um pássaro. No jogo, futebol. O jogo vai passar do 1x1. É futebol. É futebol, filho. Agora eu subi. Tá tendo a habilidade. Aí, ó. Não, era só fazer o que você fez agora. Tá dando um joguinho gostoso. Tem que ter habilidade, ó. Tem que ter habilidade, ó. Tem que ter uma jogada aqui. 5x4, 6. Tem que ter medo de eu pingar a bola aí. Ó, Gigante jogou. Passou. De cabeça. Voltou. Pai do Gigante. Vai mandar. Mandou, Gabriel. Ó, chutou o cone. Ó, vamos ver. Pai do Gigante. Não deixou pingar. Ó. Na habilidade, muito forte. Pai do Gigante não controlou a força agora. Acho que precisa raspar a cabeça. Pai do Gigante não controlou a força agora. Pingou. Vamos ver. Rafinha mandou. Pai do Gigante. De peito. Mandou para o outro time. Gabriel. De primeira. Gigante. Deixou pingar. Ó, de peito. Mandou. Não foi, não. 6x5. Não foi, não? Não. 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 Não, tio, mas foi diferente. Olha a linha, filho. Olha a linha, filho. Olha a linha. Só a linha, filho. Linha, filho. Linha, filho. Linha. Linha, filho. Linha, filho. Vamos, vamos, então. Mas ainda foi bonzinho. Olha o que você vê. Ah, é calculado. É calculado. Não sei. Olha, vamos ver, Rafinha de cabeça, pá de gigante, mandou, Gabriel, macetou o cone de novo, é o famoso macetador de cones Mandou, passou, passou, vamos ver, Gabriel mandou de primeira Parece que eu tive a impressão que ela deu dois pingos no chão Aqui, ó, não, antes de você chutar, mas eu não reparei, não, 7x6 pro time do gigante, vamos ver, jogou, pingou, agora, pá de gigante tem que mandar pra cá Conseguiu mandar, cara, entrou no jogo de novo, vamos ver, Gabriel, errou, o gigante escorregou e caiu Ó, pro jogo ficar mais emocionante, cara, acaba 10, cara, acaba 10, agora eu quero ver a raça, ó Na linha, pá de gigante sacou muito bem agora, mandou longe, ó, vamos ver, Rafinha Ah, 8x7, acaba 10, hein Ó, jogou alto, pá de gigante, ó, pingou, gigante mandou, pá de gigante conseguiu recuperar, Rafinha dominou de peito, pá de gigante mandou alto Ó, Gabriel dominou, tá no jogo, jogou a bola, gigante, mandou pra cá Rafinha levantou, pá de gigante de cabeça, que corte, cara, ela pode dar um pingo, gigante, chutou, pingou, e agora? Deixa eu pingar, Gabriel, deixa eu pingar, deixa eu pingar 8x8, tudo igual, cara Vamos ver Ó, pingou, Gabriel mandou pro gigante, deixou pingar, jogou, passou, vamos ver, pá de gigante Ela pingou bem na poça de barro Deixa ela pingar 9x8 Já foi, gigante, pare de chorar o leite derramado, você está ganhando, cara Ó, pingou antes Não, é um só, quem fazer Então beleza, gigante, então vai a 2 Ó, vamos ver Gigante, jogou, Gabriel, passou, Rafinha mandou, ponto, 1x0 pro time dos veterano aí, cara, pro time do pai do gigante do Rafinha Mais um, e o time do pai do gigante vai ganhar, hein Vamos ver, Rafinha jogou alto, pingou dentro, vamos ver, vamos ver E aí Não passou não Não passou não, tio Não passou não, tive Então beleza, você vai ver no vídeo, eu não vou ter marco com vocês não, mas não foi ponto teu não, tio Tá aqui, é na linha Se pingou aqui é a linha Mas você teimou com ele aquela hora que não foi Pôndez aí, que você mandou cortar Aqui é de cá do chinelo Também, Tião Você mandou ele cortar A regra é pra todos Então tem que cortar também Não, então tem que cortar Ó, voltou o saque aqui galera Muita discussão, fora Gabriel, jogou Pai do gigante, que domínio Que domínio, mandou Pai do gigante, mandou, Gabriel Opa, conseguiu fazer um domínio perfeito agora Jogou pro gigante, pai do gigante, ajeitou No barro, quase que ela pinga, jogou Com efeito, gigante, mandou Pai do gigante, agora tem que mandar pra cá Mandou, passou na linha Gabriel, conseguiu recuperar, jogou no alto Pai do gigante, levantou Rafinha levantou, deu o pin Jogou, opa Mandou pra fora O que que tem a ver? Não, tinha pingado duas vezes Ele jogou Pingou duas vezes antes da batida Entendeu? Aí é só o que tem Ih, acho que não pingou não Não pingou Não, mas saiu fora É não, foi fora Foi pra onde que saiu É pior que pingou Ó, vamos ver Pingou, gigante, jogou Pai do gigante Levantou Levantou meio errado ali Mas Rafinha recuperou Pai do gigante Opa Agora acho que acabou a tema agora O campo, né cara O que? O que? O que? Chega a boa Boca de barra Legal, tá vendo? Dá uma movimentada Que legal Pai do gigante Pai do gigante